E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer um vídeo gameplay comentado aqui do MyFriends Pedro Cara, acabei de baixar esse jogo, vou fazer aqui o início, vou testar a primeira vez que eu jogo, tá? Descrição do jogo, nem tem, os caras não fizeram nenhuma descrição do jogo Jogo da Devolver, Devolver Digital 2019, ocupa 3 GB aqui no meu Xbox Cara, deixa eu mudar aqui a HDMI Eita, ah é, o som da minha TV tá alto, deixa eu baixar A empresa sueca Dead Tools O jogo foi lançado para Microsoft Windows e Nintendo Switch em 20 de junho de 2019 Aperte qualquer botão para iniciar Muito alto o meu som, peraí, deixa eu baixar um pouco O que que temos aqui? Seleção de fases, modificadores do jogo Opções, áudio Ó, o jogo já é traduzido, já é alguma coisa, né? Cara, eu vou baixar um pouquinho do som, só para não ter desencargo da consciência aqui, né? 70, acho que 70 já 75 Jogo, dificuldade normal Sem cheque... Não, vou deixar o cheque pôr Sangue e vísceras Eita Caramba Dicas do Pedro Idioma Português do Brasil Olha aí que legal, mano Uma experiência bem equilibrada Recuperação parcial de vida Inimigos têm tempo normal de reação Bora Hum... 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 O que é isso? Hummm Oxi Peraí, peraí Tá Peraí A munição é infinita Hummm Cara, o joguinho tem uma gameplay legal, hein, mano Pessoal que tá assistindo, por favor Não esqueçam de clicar no like Comentar no vídeo pra ajudar a divulgar o vídeo E o canal, beleza? Não esqueçam de clicar no like Não esqueçam de clicar no like Pronto, acabei com ele Caramba, duas pistolas, velho Oxi Ah, tá Aqui você usa o aralógico pra poder mirar Ele tem a mesma gameplay daquele jogo que eu fiz no início Não sei o que Norris, Kanori Dos mafiosos lá, né E aí E aí E aí Ah, a gente tem que quebrar ali As caixas Ai, caramba, acertou eu Mano, tem um timer, né Tem um timer ali embaixo Deve ser algum Tipo slow motion Sei lá, mano Cantinho secreto? É pra cá É pra cá que eu venho Quando você não me vê Agora deixa eu te mostrar uma coisa Não se mexa Foca Foca Como é que é? Ah, tá O Ls Ah, tá, o Ls Hum Você pode separar sua mira Enquanto pula duas Empunha duas armas Separe a mira para tirar Nesses dois vasos Teguri o Lt Teguri o Lt Hum Certo Cara, o joguinho é bem da hora, mano Show Meu amigo Pedro É a tradução, né Do título do game O jogo foi lançado dia 20 de junho de 2019 Caramba, já tem tanto tempo assim Um segundo O jogo foi lançado dia 20 de junho de 2019 Caramba, já tem tanto tempo Um segundo Teguri o Lt Teguri Teguri Vamos lá. Vamos lá. Ah, tem como se esquivar no alto. Você pode usar a... O cara bugou aqui, velho. Ah, eu tenho que esquivar dos tiros também, né? Cara, a trilha sonora do jogo é daorinha, né, mano? Ah, eu tenho que esquivar dos tiros. 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 oi 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 nossa deixei para carregar em cima do inimigo quase que eu me lasco fase concluída sede capaz cara a musiquinha parece street of rage né oi 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 Não adianta segurar o tiro, tem que ficar apertando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Espera aí, tem um bizu aqui. O gol foi tudo agora. Vamos lá. 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 Vamos lá.